Brilhou na noite escura Uma estrela de amargura Que manchou as águas do meu coração O amor de quem procura Uma fonte de água pura Se banhou no vinho da ilusão Água que vira vinho só traz loucura E uma estrela partida é separação Quebrada jura O amor não dura E amor nenhum quer pedir perdão Brilhou na noite escura Uma estrela de amargura Que manchou as águas do meu coração O amor de quem procura Uma fonte de água pura Se banhou no vinho da ilusão Brilhou Brilhou na noite escura Uma estrela de amargura Que manchou as águas do meu coração E o amor de quem procura Uma fonte de água pura Se banhou no vinho da ilusão Água que vira vinho só traz loucura E uma estrela partida é separação Quebrada jura O amor não dura E amor nenhum quer pedir perdão E amor nenhum quer pedir perdão E amor nenhum quer pedir perdão